Bom pessoal, vamos a mais uma parte do tutorial aqui ó, segurando o botão de drible, que no meu caso é o RT, como eu já expliquei, e fazendo duas vezes para a diagonal do analógico direito, ó, temos essa saída para esse lado, e duas para cá, ele sai para o lado contrário, ó, aqui você tem que estar de frente para o lance. Esses movimentos, obviamente, vão variar dependendo da posição que o seu jogador está, isso aqui é porque eu estou olhando para lá, se eu tivesse, por exemplo, para esse lado aqui ó, aí já muda, entenderam? Bom, essa é uma grande dificuldade muitas vezes para se driblar no FIFA, você tem que saber fazer a posição de acordo aonde você está. Agora um outro drible também simples, esse que eu ensinei você consegue fazer em velocidade, ó, você faz em velocidade, mas esse que eu vou ensinar agora você só faz parado, ó. Isso aqui é uma pedalada, ele ameaça dar uma pedalada, mas ele não sai do lugar, ó, certo? Vou fazer para o outro lado, para o outro lado é um pouco mais complicado para a gente conseguir fazer o movimento, né? O movimento ele é igual, só que ele é ao contrário, é mais difícil você conseguir fazer, mas enfim, ó, beleza? E tem um outro, que você pode fazer também, ó, aqui ó, ele ameaça sair e não sai, ó, mesma coisa para o outro lado, esse movimento é um pouco mais fácil de se fazer, ó, não, não era isso, isso aqui, beleza. E você consegue ter uma saída nesses movimentos, como? Você simplesmente, você vai fazer o movimento e vai escolher o lado que você vai sair, vou fazer uma saída simples aqui, ó. Eu fiz o movimento para um lado e puxei para o outro no direcional, que pode ser o analógico esquerdo, para quem joga com o analógico esquerdo, ó, mais uma vez. Só que agora foi uma pedalada. Eu fiz o movimento da pedalada, que é esse movimento, e saí para o lado esquerdo. E da outra vez eu tinha feito esse movimento e saí para o lado esquerdo. Você pode sair para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, do jeito que você quiser, ó, fazer um outro. Esse aqui funciona bem no jogo, geralmente, se o marcador estiver perto. Não é isso. Ó, você tem que fazer o movimento e já sair, ó. Pera aí. Ó, assim, ó, ele puxa de letra, ó. E geralmente você consegue passar. Você para a bola, geralmente, na frente da área, faz isso aqui, assim, ó. Puxa de letra e consegue chutar. Isso geralmente funciona bem para cavar a falta, ou então para passar para o adversário mesmo. Você pode fazer a pedalada. No geral, não tem muito segredo esse drible aqui. Um outro movimento interessante é esse movimento que foi adicionado no FIFA 12, já. Já existia no FIFA 12. Que é esse movimento aqui, ó. Você segurando o LB, que é esse botão que a gente está fazendo isso aqui, ó. Só que você segurando ele. E aqui, no caso, eu já parei a bola, ó. Com a bola andando. Você segura o LB, ó. Ele fica lento, ó. Aí você consegue puxar a bola, ó. Puxar curta. Você consegue dar um giro em algum momento, se você precisar disso aqui. É uma coisa que eu não utilizo muito, para falar a verdade. Você pode utilizar nos jogos de habilidade, tá? Porque alguns vão exigir que você faça alguns movimentos por dentro de cones e tal. Você vai precisar um pouco disso aqui. Mas, no geral, no jogo, você não vai, não. Ó. Segurando o LB e vai girando, ó. Ele gira curto. Se eu separar, ele vai começar a fazer aquele negócio que a gente já aprendeu. Ó. Que é isso aqui. Se você segurar o botão de drible, que no meu caso é o RT, e andar, ele vai andar assim, ó. Como se estivesse meio que encarando o zagueiro, ó. Ele não anda, ó. Aqui é o jeito normal de carregar a bola, ó. Ele carrega com a bola mais longa. Quando você segura o RT, ele fica com a bola mais colada no pé, ó. Para possibilitar um drible mais rápido, ó. Ó. É bem interessante essa coisa, essa jogada também. Uma outra coisa bem simples também, é aqui, ó. Eu já ensinei uma coisa parecida, mas essa aqui é um pouquinho diferente, ó. Se você apertar para um lado aqui, ó, na corrida, ó. Apertar rápido para um lado com o analógico e sair para o outro no direcional, ou analógico esquerdo, ele vai ameaçar dar uma pedalada e vai sair. É bem interessante, ó. Quer ver, ó. Olha, ele dá meio que uma pedalada e sai para o outro lado. Você tem que fazer o botão de drible para um lado e sair com o jogador para o outro. Praticamente ao mesmo tempo. Principalmente quando o jogador é ruim, assim, ó. Ele tem que fazer quase ao mesmo tempo, senão ele acaba rolando a bola. Uma outra coisa que muita gente não sabe é como dar o chapéu aqui no Fifa. Você vai simplesmente segurar o botão de drible, que é o L2, geralmente no controle clássico, e vai apertar o RB. O RB para PTK. Você segura o botão de drible e vai apertando o RB, né, ou R1, depende do controle que você usa, tá aí na tela, né, os comandos. E ele vai PTKando conforme você aperta o botão. Você segura um e aperta o outro. E também, além de PTK, você consegue dar algumas puxadas. Você consegue puxar para trás, dar uma puxada para o lado e também dar uma espécie de chapéu. Isso depende, lógico, de cada jogador. Para você dar uma puxada para trás, você vai simplesmente PTKar e depois vai dar dois toques, um ou dois toques para trás, rápido, que ele vai dar uma PTKada e já vai puxar para trás para dar um chapéu. É bem simples também. Você dá uma, duas PTKadas e já joga para trás. Para a direita e para a esquerda, né, que é para o lado, você consegue também. Isso daí é lógico. A facilidade depende de cada jogador. O jogador mais habilidoso, ele vai fazer mais fácil. Mas é a mesma coisa. Você vai dar uma ou duas PTKadas e vai fazer para o lado. E aí ele vai dar meio que um chapéu também, se vier algum cara muito rápido em cima de você. Não funcionam muito essas jogadas, mas, enfim. E o chapéu no lugar, você PTKa e dá dois toques para cima, né. Como se você estivesse indo para frente. Só que ele não vai para frente, a bola simplesmente vai subir e depois vai cair. É assim que funciona esse chapéu. Você dá dois toques para frente, ele dá meio que um balãozão. A bola sobe e depois ela cai. Se vier um cara muito seco em cima de você, ele vai acabar passando, correndo igual um louco. E vai meio que tomar um chapéu, né. E vai meio que desculpa. E vai meio que desculpa. E vai micro. E vai meio queligada.